A minha formação é de gastroenterologia. Da gastro, eu fiz o mestrado e doutorado em hepatologia. E a hepatologia é muito ampla. Então, hoje em dia, existem subdivisões da hepatologia, que a gente fala que é a onco-hepatologia, a endocrino-hepatologia e a radio-hepatologia. Eu entendi que, para a gente tratar pacientes hepatopatas, a imagem é fundamental. O ultrassom faz parte da vida do hepatologista em todo o atendimento do seu paciente. É como se fosse o exame físico. E nós sabemos, pela literatura, que 80% dos pacientes que chegam com tumor de fígado chegam em estágio muito avançado de doença. Então, isso me levou a entender que existem dois caminhos para a gente mudar esse cenário. Um é que o radiologista tem o conhecimento da hepatologia clínica. Isso faz toda a diferença. Mas, mais do que isso, eu acho que se o próprio médico, o próprio hepatologista, começar a fazer o seu ultrassom, ele vai poder proporcionar ao paciente uma qualidade de atendimento muito melhor. E nós vamos ter todas as informações que a gente precisa durante a consulta. Característica do fígado, se tem nódulo ou não. E foi assim que eu fui para o ultrassom. Eu cheguei no CETROS em 2016, no curso de elastografia hepática. Quem dava o curso na época era o doutor Fernando Gostella, meu professor, que hoje é meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. E depois do curso de elastografia, eu, em 2019, resolvi fazer a prova de título do CBR. Para fazer a prova de título do CBR, eu precisava ter uma carga de conhecimento muito ampla, que não era o meu dia a dia da hepatologia. Então, eu vim para o CETROS, voltei e retornei ao CETROS para fazer o curso preparatório para a prova de título especialista. E foi nesse momento que eu fui abraçada pelos coordenadores, pelos diretores da escola, que me convidaram para iniciar os cursos de hepatologia daqui do CETROS. Eu fiquei muito feliz e até hoje, eu acho que a gente trilhou um caminho muito legal, muito bom. Eu acho que como tudo, tudo que a gente faz com esforço, em primeiro lugar, nada vem de graça. Tudo, a gente precisa ter um esforço e um investimento de tempo, um investimento financeiro, um investimento de deixar pessoas que a gente gosta para estudar. Isso, em algum momento, vai trazer um retorno. Então, eu fui aluna do curso de elastografia e hoje, como coordenadora desse curso, eu vejo que valeu a pena esse caminho que foi trilhado até aqui e que eu consigo hoje modificar o caminho de muitos alunos que vêm para esse curso. Hoje, eles têm uma visão clínica. Quando eles entram no curso de elastografia, eles são puramente radiologistas. Hoje, eles têm um conhecimento clínico também que faz toda a diferença. A escolha do ultrassom no atendimento da hepatologia muda completamente a visão que o hepatologista tem do seu paciente. Nós conseguimos, na mesma consulta, fazer a avaliação completa e isso permite um atendimento diferenciado. Então, isso permite agregar valor à consulta, o que é muito importante. E nos ambulatórios dos serviços públicos, atender uma gama de pacientes que estão esperando em fila para fazer o ultrassom há meses. A gente consegue fazer durante a consulta. Isso muda não só a vida do médico, mas do paciente, principalmente do paciente. A medicina do futuro é tecnológica. Não só a medicina, o mundo do futuro é tecnológico. E dentro da especialidade de hepatologia, em especial, nós não tínhamos nenhuma ferramenta diagnóstica para se poder utilizar no dia a dia, na prática. O ultrassom veio, é um exame antigo, mas dentro da área da hepatologia, ele está assumindo um corpo agora. Então, eu acho que esse futuro profissional do hepatologista, ele vai modificar à medida em que for incorporada a tecnologia do ultrassom e a gente vai caminhar junto com a evolução de todas as especialidades médicas e de todas as profissões, não só a medicina. Incorporar a tecnologia dentro do dia a dia do atendimento. É claro que a tecnologia não substitui de maneira nenhuma o atendimento médico-paciente, a relação médico-paciente. E aí, mais uma vez, o ultrassom entra perfeitamente nisso, porque o exame de ultrassom, ele é um exame que nós estamos com o paciente o tempo inteiro. Nós estamos interagindo com o paciente o tempo inteiro. Então, nós não vamos substituir o relacionamento pelo exame. Pelo contrário, nós vamos agregar o relacionamento, maior tempo juntos, maior tempo de integração e ainda fazer um exame diagnóstico. Então, eu acho que o médico do futuro é permanecer com o atendimento de qualidade, com uma relação médico-paciente acima de qualquer coisa, mas dentro da hepatologia agregar o ultrassom. Os cursos de hepatologia dos cetros hoje, eles são os únicos cursos que agregam o conhecimento clínico à imagem. Então, nós conseguimos passar para os alunos a visão do médico que solicita o exame, como é que ele quer receber os laudos de ultrassom, qual é a interpretação que deve ser feita durante o exame de ultrassom. E para o clínico que vem fazer o aprendizado do ultrassom nos cetros, eles saem com uma carga de conhecimento gigante do ultrassom. Então, eu acho que essa visão clínica radiológica não é fácil da gente encontrar. E a nossa ideia é justamente que radiologistas saiam com conhecimento clínico básico da hepatologia e isso vai impactar no seu laudo, mas que o hepatologista saia com uma nova ferramenta diagnóstica que é o ultrassom. Legenda Adriana Zanotto